Eu comecei esse processo um pouquinho antes da pandemia Com o nascimento da minha segunda filha Mas muito sutilmente Era uma faltinha de sentido Que eu não sabia exatamente qual era o nome Mas na pandemia Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade Estava com uma bebezuca de seis meses em casa E minha filha outra mais velha Com cinco, seis anos E logo no início da pandemia Eu perdi meu pai por covid Depois de 30 dias internado Então assim, foi aquele carnaval de eu trabalhar em casa Criança, hospital ligando A perda, um luto Mas eu muito no piloto automático Inclusive para viver o luto Porque eu não vivi naquela ocasião Eu vivi depois, mas completamente no piloto automático Eu estava no sepulho do meu pai Dois dias depois eu tenho que trabalhar O banco está me esperando, minhas metas estão me esperando Vamos embora, vamos embora, vamos embora Mas eu já estava sentindo uma falta de sentido Um buraco que eu não sabia dar nome E eu falei, cara Eu preciso preencher isso de alguma forma E mergulhei muito no autoconhecimento Foi quando eu comecei a assistir as lives do professor Wallace E aí eu comecei a entender com um ano e meio desse processo De que aquele vazio tinha chegado à minha carreira E que a coisa que eu amava fazer De fato, eu passei 20 anos no mercado financeiro E eu amava muito o que eu fazia Mas começou a se enxarelar Parece que um castelo de areia caiu na minha frente Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não faz o menor sentido para mim hoje Eu não estou cabendo mais aqui nesse lugar E aí logo depois que eu comecei a assistir as lives Eu fiz uma mentoria Eu comecei uma mentoria individual com o professor Wallace E eu dei o panorama para ele Eu falei, é isso, eu tenho 20 anos no mercado Eu ganho bem, eu sou bem sucedida Eu sou bem reconhecida no meu trabalho Mas não é isso que eu quero fazer O povo tudo está me chamando de doida aqui Marido chamando de doida, mãe chamando de doida Mas eu já estou decidida E aí foi esse processo de eu fazer De eu me auto-aplicar todos os dias E eu comecei aplicando no marido E comecei aplicando nas filhas E comecei aplicando na família Até que eu consegui Eu já estava na ocasião atendendo pessoas Ainda no banco Eu já comecei a dar passos atendendo pessoas Já cobrando o meu atendimento Porque eu entendi o valor do meu trabalho Porque eu estava passando já por aquilo E aí que nessa Na formação lá No curso do RQC Eu já saí na coragem E aí quando eu saí na coragem Eu falei, tá bom, esse negócio de pêndulo Está dizendo que eu estou na coragem Mas eu senti Você acorda com o nível de energia Completamente diferente Naquela ocasião eu lembro Teve uma frase que eu falei para o meu marido Ele me levou para um encontro em São Paulo Ponte aérea Rio-São Paulo Estava super caro Eu falei, Bruno, você vai precisar me levar de carro A gente foi assim, bate e volta Chegamos aqui uma hora da manhã Para trabalhar no dia seguinte E eu olhei para ele e falei assim Eu não sei o que eu vou fazer Como que eu vou fazer Eu só sei que vai dar certo Então essa certeza De que você precisa dar o passo E de que a vida vai te abrir condições Para você fazer Só dá quem está no nível de consciência Muito elevado Porque quando você está enxergando Lá do subsolo com óculos do medo Você olha, você fala Cara, como que eu vou trocar um salário Que eu tenho super relevante Por uma carreira que eu estou começando Como que eu vou fazer isso? Só que é essa sensação Se joga Porque você está fazendo com amor E você vai ser reconhecida por isso E você vai ser reconhecida por isso